Bom dia, pessoal. Hoje eu resolvi gravar aqui, na minha cama, porque tá tão bonito a chuvinha caindo lá fora, nas plantas, os pássaros estão cantando. E eu tava pra gravar pra vocês sobre saúde, o tema que é muito importante, porque eu tô vendo, tem pessoas me procurando pra consulta, conversam e no final me dizem assim, você pode me passar o nome de um remédio? Eu falo, mas eu não, meu trabalho não é passar remédios, né? Eu nem posso. E mesmo se pudesse, eu trabalho com a hipnose e com outras técnicas, também PNL, várias coisas que eu faço ao mesmo tempo numa terapia, exatamente pra que as pessoas possam abandonar os remédios. Os remédios têm a sua hora. Tem pessoas que têm momentos que realmente precisam deles, mas coisas que hoje se trabalham com terapia, ansiedade, depressão, as pessoas estão tomando maciçamente remédios pra isso. O Brasil é o campeão em venda de remédios pra ansiedade, pra depressão, pra dormir. E os efeitos colaterais são violentos, né? Por exemplo, essa pessoa até que me procurou ontem, falou de um remédio que sente muita tristeza. E um dos remédios que ele toma, um dos efeitos colaterais é exatamente trazer a sensação de angústia, de tristeza pra pessoa. Então eu fico pensando, poxa, o que que tá acontecendo? Nós estamos vivendo desenfriadamente numa sociedade que não tá dando tempo a gente nem, de a gente nem conseguir pensar no tratamento da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente. É só o corpo. Então é mais fácil pegar uma pílula, engolir e seguir. Quando eu falo em meditação, até me olham como se eu fosse meter ainda. Quando eu falo em caminhada, quando eu falo em relaxamento, uma hipnose, eu sempre coloco uma hipnose pra dormir. E por que que eu tô falando isso tudo? Por que que eu queria falar isso tudo e tô tão cedinho falando isso? Porque durante muitos, muitos anos, eu sofri de enxaqueca. Era violenta, era incapacitante às vezes. Eu vivia nas emergências dos hospitais. As crises eram tão fortes de dor. Que só de lembrar eu fico com o lado de chorar, gente. Eu ia pras emergências, passava o dia inteiro. Me aplicava um remédio, não passava outro, outro, até que por fim vinha um remédio pesado. E aí eu conseguia vir pra casa. Eu passei dias da minha vida trancada num quarto escuro, porque eu não conseguia ouvir sonho. Adoraria suportar, eu trabalhava como advogada ou como terapeuta. Quantas vezes eu não conseguia. Eu tinha que pedir alguém pra me substituir numa audiência. Eu tinha que pedir alguém pra atender um cliente meu, o desmarcar. Porque eu não conseguia sequer ir ao escritório. Eu não conseguia ir ao consultório, eu não conseguia trabalhar. Isso faz com que a gente perca os clientes, perca a motivação. Eu já cheguei, eu tava num ponto, gente, que eu não sabia se eu podia sair. Eu não podia, assim, marcar um aniversário de alguém pra ir. Porque podia chegar na hora eu estar tão mal da dor que eu não ia conseguir sair. Ou ir pra um lugar a dor vinha tão violenta, que eu tinha que vir embora. Viagens. Eu lembro uma vez que eu fui à Disney. Eu tava deitada num banco, assim, com a cabeça no colo do meu ex-marido. E veio fruto até. Personagem fruto. Vendo aquela tristeza, ele veio tentar me animar, mas não era tristeza, era dor. Em plena Disney, eu passando mal. Então, isso durou muito tempo. Muito tempo. Muitos remédios, muitos tratamentos. Eu cheguei a ser internada por intoxicação do remédio que me foi passado. Pra enxer aqui. E aí, com o tempo, eu fiz um tratamento com um amigo, que foi liberando, foi diminuindo. As crises, aí eu não precisava, ao menos, me internar. Nunca mais me interno. Passei um dia numa emergência. Porque depois daquela semana no hospital, por intoxicação, eu falei, nunca mais. Eu cheguei a São Paulo, procurar um médico famoso, na época, especialista em enxaqueca. E fui mudando, saindo das crises. Mas fiquei mais de 20 anos tomando o analgésico. O que, pra quem estuda um pouco sobre enxaqueca, traz o efeito rebote. Ou seja, quando você não toma o analgésico, a dor de cabeça vem. E eu não conseguia parar. Até que eu decidi, eu vou conseguir. Eu sou capaz. Então, eu comecei a fazer terapia em mim mesma. Comecei a trabalhar com hipnose, com teta healing, com as constelações. Eu tive que pagar o preço de tirar o analgésico. Porque quando eu tirava o analgésico, a dor vinha mais forte. Mas eu falei, não, eu posso, eu consigo. E eu fazia hipnose. E eu mesma, fazendo a hipnose, colocando vídeos. Trabalhei com vários métodos. O teta healing, ele é fantástico. E hoje, gente, depois de décadas de dependência de analgésico, paracetamol com cafeína, ele ia acabar destruindo o meu fígado. Eu consegui parar. Gente, eu parei. Eu consegui. Hoje, quando vem a dor de cabeça, e ainda estou trabalhando nesses estágios finais. Quando ela vem, ela vai sozinha. Eu sento, eu medito, eu faço uma hipnose, um teta healing. E ela vai indo. Às vezes, eu acordo com dor de cabeça, postural. Então, eu levanto. Vou andar na praia com o meu cachorro. Hoje, não dá cada chuva. Mas eu também não estou com dor, não. E ela vai passando. Gente, isso é um, para mim, é um milagre. Mas é um milagre que é possibilitado quando a gente quer que ele aconteça. Quando a gente se esforça por isso. Quando a gente quer tirar o remédio. Quando a gente acredita que a nossa mente é tão poderosa. Que a gente, a cura está lá. A cura está lá. Eu trabalho com pessoas também que, que, que tem o dependência do cigarro, da nicotina. Eu falo para elas, eu posso te ajudar com a hipnose. Com as terapias. Mas você precisa parar. Você precisa ter o período de abstinência que vai ser usado. Algum adesivo, por exemplo. Mas você tem que aguentar esse período. Com a ajuda da hipnose, você consegue. Mas não adianta você diminuir o cigarro. Então, um tratamento que eu faço muito. Que é o... Eu estou segurando com a mão. Por isso é que está assim, meio... O tratamento que eu faço muito, muito, muito diferente é com o tabagismo. Mas eu preciso do comprometimento. Porque eu sofri, eu consegui, todo mundo consegue. Porque nós estamos todos iguais. Nós temos dentro de nós os mesmos mecanismos. O mecanismo que eu tenho para cura, você tem. E é uma coisa interessante. Quando você toma muito remédio, por exemplo, como eu tomava para dor. Ou o cérebro para de trabalhar em função de tirar a sua dor. Porque o remédio já não é utilizado para tirar a sua dor. Porque a gente tem os mecanismos. Vocês já imaginaram lá na idade, lá no princípio, quando não tinha remédio, quando as pessoas se machucavam, viviam nas cavernas, eram atacadas. Como que elas sobreviviam? Está certo. Morriam naquela época. A expectativa de vida era de 20 anos. Mas elas tinham. Deus nos fez perfeito. Nós temos um mecanismo de cura dentro de nós. Eu não estou dizendo que se você tem uma doença grave, você vai abandonar todos os remédios. E vai ficar vivendo de hipnose, de meditação. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que o mecanismo de cura está dentro de nós. E a gente pode acessá-lo. Porque o cérebro acaba não usando mais esses mecanismos. Porque a primeira coisa que eu fazia, acordava de madrugada com dor de cabeça, abria a gaveta da mesinha e tomava remédio para dor. Hoje, se eu acordar com dor por causa da postura, eu simplesmente me levanto, não importa a hora. Eu simplesmente levanto porque a dor vai passar. Às vezes, eu vou tomar um banho quente. Às vezes, se já puder, eu já vou caminhar. Se ainda estiver muito cedo, eu vou estudar, vou ler, vou fazer uma meditação, uma hipnose. Então, eu estou falando por mim. Eu me curei. E é possível, é possível acabar com vícios, é possível acabar com dependentes de remédio. Eu era dependente de remédio para dor. Remédio simples, como paracetamol e cafeína. Mas que, com certeza, tomados por mais de 20 anos, estavam prejudicando muito. Desculpem, Antônio. Está entrando um ventinho frio. Então, é isso. Eu deixo aqui o meu recado. Eu deixo aqui a minha mensagem para vocês. Vocês podem, se quiserem saber mais sobre como eu me curei, como eu fiz. Eu já estou falando. Foi com hipnose, com teta healing. Mais uma mensagem no meu direct. Eu dou umas dicas para vocês. Meu WhatsApp também está sempre disponível. É importante, gente. Cuidem de vocês. Porque essa vida é única, não é isso? Vamos vivê-la com... da melhor maneira possível. Beijo para todos. E tenha um dia maravilhoso. Tchau. Tchau.